É um projeto de samba, mas também é um projeto de adoração. Só que pra entender tudo isso, tem que vir sem preconceito. Sem preconceito, sem julgamento, religião, eu não aceito o amor em primeiro lugar. Não tem por que ser, se Deus é tudo, e tudo em cada céu. Se inscreva no canal.